Bem-vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal. Estamos chegando e olha só, tem alguma coisinha aqui no fundo, hein? Olha isso! Au! Tá pelando isso daqui, gente. Pensa no sol. Isso aqui tá muito, muito quente. Ai, vou ter que pegar essas plantinhas, né? Vou pegar. Deixa eu colocar aqui e vou pular aí pra dentro. Bora, pessoal? Vamos pra mais uma aventura? Muito bem-vindos a mais uma aventura de dumpster aqui do nosso canal. Então, vamos lá. Tá pelando isso ali. Ui! Quente, quente, quente. Tô dentro, pessoal. Será que só tem essas florzinhas? Vamos ver. Ai, acho que só tem as florzinhas. Vamos ver lá pro final. Acho que a gente vê se tem mais coisa pra cá. E esse papelão com essa caixa aqui. Será que tem orquídea? Essas caixas costumam ter orquídea. Pera aí. Deixa eu ver. Não. Tem não. Negócio quebrado. Ai, olha aí. Era coisa de jardim. Essa aqui é bem quebrada. Vou pegar essa caixa. Vou pegar essa caixa aqui, ó. Vou colocar os negócios. Ai, que bonitinho. Os bonsai, vou arrumar eles. Esse aqui já até saiu o vidro, ó. Ai, depois eu tiro o resto lá em casa. Olha, tem três, quatro bonsai. Olha. Olha, que graça. A gente tem mais coisa aqui embaixo. Tá rasgado esse sapato. E eu vou lá pra trás. Olha esses opor duro. Ai, esse aqui tá ótimo, ó. Pra fazer fundo com meus vasos. Por lá não tem mais nada. Epa. Tem um negócio pesado aqui, pessoal. O que será que tem aqui? Vamos ver. Não é lixo mesmo. Deixa eu ver. Olha aqui. Tem um negócio aqui, mas acho que alguém perdeu uma garrafa. Alguém perdeu. Tá bem feia essa garrafinha. Não, tá bolourado. Vou levar esse daqui. Talvez o corpo, porque eu vou fazer meus vasos. Aqui embaixo que eu peguei ter mais coisas. Não, tem não. Vamos ver aqui. Ó, hoje vocês entraram comigo, hein? Tamo revirando aqui o dumpster. Nada mais. Pronto, já coloquei lá no carro. Olha aqui, parece que tem mais coisa, ó. Mas já passou alguém. Tá vendo? Eles jogaram o violão. Mas eles quebraram. E ali tem uma mala. Será que tá rasgada? Acho que eu vou entrar aí pra ver. Vou entrar pra ver se tem alguma coisa. Mas já passou alguém, tá vendo? Que eu acho que o que tinha de bom já levaram. Mas mesmo assim eu vou entrar. Pronto. Olha o que que é isso aqui. Ai, olha aí. Uma esteira pra colocar na praia. De melancia. Que linda. Vou levar. Tá novinha. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ah, a mala tá rasgada. É uma mala usada já. Alguém que jogou aqui. Foi alguém que jogou. Ó, tem película de celular. Vou pegar o que tem aqui, então. Vou separar e aí eu mostro pra vocês lá em casa. Ó, tem uma caixinha, ó. Ah, mas tá faltando um lado. Vamos pegar essa sacola aqui. Vamos pegar essa sacola pra nós colocar as coisas. Ui, tá molhada. Vamos pegar uma aqui. Deixa eu ver. Ih, as caixinhas estão tudo vazias, pessoal, ó. Não tem nada. Não tem nada de bom. Vai ter só essa esteira mesmo. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um carregador. Vou levar. O resto daqui o pessoal já pegou tudo, ó. Quem entrou, pegou. Ai, um foninho de ouvido. Eu acho que tá aqui, ó. Vou levar. Esse daqui eu vou levar. Esse tem outro. Aqui não tem nada. Nada. Olha aí, ó. Estouraram tudo violão. Que pena. Pulei à toa. Olha um bichinho. Ai, tá bonitinho o bichinho. Tudo vazio, ó. Tá vendo? Quem passou já levou o que tinha de bom. Vamos levar esses daqui. E vamos pro próximo. Cadê o glamour? Cadê a chiqueza quando a gente vem no dumpster? Nossa. Nossa, deve estar uns 30 e... 35 graus nesse solão. Achei um óculos ali ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. O que é o que é do dumpster? O que é do óculos? Aqui, ó. Vou limpar ele lá em casa pra ver se ele tá bom. Bora pro próximo dumpster. E aqui... Ai. Levei uma tampada na cabeça. E aqui jogaram coisa de construção, ó. Jogaram lâmpada, papelão. Vamos ver desse lado aqui. Peraí. É. Só lixo. Lixo, cabine e lâmpada. Gosto velho. Exatamente isso. Olha, cheguei aqui em outro dumpster. Aí já consegui tirar umas coisas aí de dentro. Esse saco aqui, ó. Parece que tem coisa, mas eu vou levar pra limpar lá em casa. Eu vi que tem pincel, tem algumas coisinhas. Talvez dê pra aproveitar. Não sabemos. Deixa eu ver essa paleta ali, ó. Vamos ver. Será que dá pra aproveitar a paleta? Deixa eu abrir ela aqui. Olha, tem uns negócios que estão novinhos ali ainda, ó. Vamos levar pra nós limpar em casa, então. Aí eu mostro pra vocês o que der pra resgatar disso aqui. Isso aqui eu vou levar. Vou deixar ele aqui. E ali eu vi que tem mais coisa, ó. Aqui, ó. Nesse saco. Esse saco parece que tem chapinha. Deixa eu colocar aqui. Que eu vou entrar aí dentro. Peraí, deixa eu tirar isso aqui pra cá. Vamos ver. Vamos ver o que que tem aí dentro. E aí? Tô dentro. Vamos ver o que tem? Esse aqui tá pesado. Pesado esse aqui. Olha aí. Tá como é que tá? Mas tá aqui, ó. A chapinha. Nossa, gente. Deixa eu ver esse aqui. Ai, tá aqui o negócio, ó. Olha aí. É só carregar. Nem sei pra que que serve. Acho que fazer cacho, né? Vou levar pro saco e tudo. Vou levar pro saco e tudo. Nossa, pensa num saco pesado. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eita. Tem barulho aqui. Olha aí. Ah, mas tá bem no final já. Não tem nada já. Olha. É só isso. Tinta. Olha aí, pessoal. Vamos levar esse saco aqui com tudo. Com tudo pra lá. Lá em casa eu separo. Tem secador. Tem coisa aqui. Ainda bem que eu tô de novo. Olha aí. Tirei pra fora já. Pronto, gente. Já coloquei lá no carro. No porta-malas. Vou pegar meu celular que eu tinha deixado ali no dumpster. Pelo que eu acho que eu esqueci, gente. A minha garrinha. Esses dias não dá pra você pegar. Não tô achando. Não tô achando. Tô tentando pular. Olha o suor. Escorrendo. Olha isso. Escorrendo na minha testa. Ai, ai. Eita. Bora pro... Nossa, olha. O sol tá me queimando. Tá muito calor. Uh. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Nossa. Olha aí. Tinha alguma coisa, mas já reviraram. Olha, abriram todos os sacos e ali tem uma mesinha. Só que ela tá toda... Toda quebrada, gente. Será que dá pra salvar ela? Vou puxar pra ver se dá pra salvar. É, mas aqui, ó. Não adianta nem entrar, ó. Já passou alguém e revirou até o último. Só não levou a mesa. Vou pegar ela. Bom, pessoal. Eu já fui em vários que não encontrei nada. E... Bom, pelo menos tem umas coisinhas que a gente encontrou. Os bonsai. Tem... As coisas da Uta, né? Que tem que ver o que que presta e o que não presta. Que ainda tem que limpar pra ver isso daí. E vamos... Tem mais dois dumpster pra eu ir. Vamos ver se eu vou dar sorte. Vamos lá. Bora pro próximo. Pessoal, cheguei. Aqui em mais um. Tô falando baixinho que eu tô escutando o pessoal trabalhando ali, ó. Atrás daquela porta. Aí tô falando mais baixinho. Olha, ali tem um vaso, mas ele tá com o fundo quebrado. Mas vocês lembram que eu consertei um? Eu vou entrar aí pra ver o que que vai dar. Olha o vaso. Gente, é mais fácil pra eu tirar, eu vou deixar ele aqui. Bonito, né? Se eu não consertar, eu coloco no jardim lá e planto alguma coisa nele. Olha, cheguei aqui em casa com os nossos achados. E aí eu vou fazer diferente do que eu tinha planejado. Eu vou limpar eles agora aqui e vou mostrar limpando pra ver se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa que dê pra salvar ou não. Ou vai ser só perda de tempo. Montei essa mesa aqui e ali estão as outras coisas que eu encontrei. Gente, encontrei uma cadeira, encontrei uma caixa cheia de um negócio que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou limpar isso daqui. Só que coloquei meu celular, pensei que tava gravando e não tava gravando. Então perdemos um pedaço da nossa aventura. Tem umas coisas ali, ó, que eu encontrei que eu não consegui registrar. Mas não tem problema que eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. E agora vamos limpar essas coisas que estão aqui. Vamos ver o que que a gente vai salvar daqui, né? Hoje vai ser uma dinâmica diferente do que eu costumo mostrar pra vocês. Bom, posicionei a câmera pra gente ver se tem coisa que preste ou não. Vamos lá, meter a mão na massa. Colocar a luva, a gente faz uma meleca. Eu quero... Ai, olha aqui. Aqui tem um saquinho. E aqui tem outro. Nossa, esse aqui tá bem pesado. Bem pesado esse. Ai, achei esse negócio de tecido aqui, ó. Que eu acho que é para... Ó, tá até lacrado. Dá pra fazer uma almofada se quiser. Olha que lindo. Olha, da Gucci, gente. Dá mesmo, ó, pra eu fazer alguma almofada, alguma coisa legal. Um tecido bem bacaninha. Ó, e ele é fechado, ó. É só fechar ele aqui que dá pra fazer uma almofada e a água pra ter esse perfume, ó. Pra colocar, pra enfeitar o quarto, ó. Que bonitinho. Vou fazer uma saia também, ó. Uma saia da Gucci. Adelino virando estilista agora. Aqui é lixo. Então aqui eu vou jogar o lixo. Vou rasgar o saco aqui pra gente... Ver o que vai dar pra salvar. Olha, esse negócio aqui, eu já vi, ó. É pra fazer cachos. E a gente vai limpar. Ele não tá muito sujo, graças a Deus. Não jogaram nada dentro dele. Espero que o carregador dele esteja aqui. Não sei como que liga. Tem que, acho que colocar bateria. Espero que ele esteja funcionando. Olha que gracinha. Vou colocar pra carregar. E é esse daqui, ó. Ela tá com o negócio aqui da devolução. Depois eu vou limpar a caixa também. Vou deixar a caixa aqui e eu limpo a caixa. Vou ver o que tem mais aqui. Aí essa chapinha. Que eles cortaram, ó. Essa chapinha, ela é boa pra fazer... Aqueles cabelinhos da frente, sabe? Os baby hair. Pra fazer. Ela não tá muito suja, não. Olha o canto dos pássaros, gente. Ó, quem precisa de trilha sonora com esses pássaros? Ó, olha que gracinha. Essa chapinha vai dar pra consertar, ó. Porque eles não cortaram muito rente. Então vai dar pra salvar ela, olha. É só limpar bem, tirar toda a meleca. Olha. Então já salvou aqui a chapinha. A caixa depois... Olha! Tem até uma coisinha térmica pra colocar ela pra levar pra viagem, ó. Que legal. Vamos deixar? Como eu falei, depois eu vou limpar as caixas também. Só que agora eu preciso pra não demorar muito. Então eu vou pegando só o que tem dentro. Olha. Aqui, o que que é? Ai, olha aí. O que que é isso? Body scrub. Ai, aqueles negócios pra fazer esfolhamento do corpo. Ai. Não consigo abrir. Pera aí. Ai, gente do céu. Pera aí. Tá escorregadio. Nossa, mas é bem cheiroso. Olha, o cabo tá limpinho, gente. Olha isso aqui. Tá limpíssimo o cabo. Vamos ver se o secador tá aqui. Não é o secador. É a escova, ó. É secador e escova ao mesmo tempo. Olha isso aqui. Nem sujou, ó. Tá no plástico, gente. Sujou só o plástico por fora. Deixa eu limpar ele aqui, ó. Sujou só o plástico. Essa aqui vai dar pra consertar, ó. Vai dar pra colocar o cabo de volta. É essa daqui, ó. Olha que bonita que ela é. Depois eu tenho que ver quanto custa isso daí. O que mais que temos aqui? Outro body scrub. Só que esse aqui tá sem a tampa. Vamos ver. O que mais? Aí tem rímel. Tem um monte de coisa aberta. Que não dá pra salvar, ó. Que pena. O creme não vai dar pra salvar. Olha como que eles fazem. Eles abrem e misturam tudo aqui pra as pessoas não usar, não pegar, não salvar. Mas pelo menos o secador, ali o negócio de fazer caixa, a gente salvou. Esse aqui eu vou jogar, né? Que tá aberto. O outro que tá fechado eu vou deixar. Aí esse saco eu jogo fora depois. Vamos ver o que que tem nessa daqui agora. Uh! Bom, aqui eu vi lá já que tinha uma paleta. Essa paleta eu acho que dá pra aproveitar, viu? E é da Murphy. Ó a paleta da Murphy. Depois eu limpo bem limpinha ela. Agora é só pra tirar o grosso pra mostrar pra vocês, ó. Olha que legal. Olha aí. Tem seis, sete inteiros. Eles cutucam assim pra tirar fora, ó. Mas essas cores aqui ficaram boas ainda. Que pena. Que pena que eles destruíram, né? Mas ainda dá pra usar. Porque se alguém quiser, né? As meninas que gostam dessas maquiagens, elas sempre salvem. Hum! Eu acho que desse saco aqui não vai se salvar mais nada. Porque eles realmente abriram e despejaram tudo, uma coisa em cima da outra. Que pena. Nossa, que negócio cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Mas já era. Infelizmente, não deu pra salvar. Mais nada. Puxa, eu pensei que a gente ia conseguir salvar bastante coisa daqui. Mas não deu. Bom, bastante coisa. Conseguimos, né? Olha a quantidade de chapulho e coisa de cabelo ali. De limpar mesmo. Tá o sujar, né? Aê! Vamos colocar agora as outras coisas. Então, estamos no lucro com essas coisas aqui. Que vocês viram, ó. Tá limpinha, ó. Limpinha da Silva. É só arrumar o cabo. Essa daqui, ó. Agora que eu tô com a mão sem luz, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Olha. É pra colocar pra viagem. Uma sacolinha térmica. Vou colocar aqui pra não sujar. E depois é só consertar isso daqui. Não achei o carregador, mas olha. Pra carregar, parece que é com aquele negócio de carregar celular. Puxa vida. Ai, tá ligando, gente. Olha aqui, ó. Ligou. 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 Ligou e acho que tá funcionando pra fazer caixa, ó. Então, é só colocar, olha. 360 Fahrenheit. Ele esquenta. Esquenta mesmo. Então, tá funcionando. Vou desligar, né? Pra não gastar a bateria. E depois é só carregar. Eu acho que o negócio de descarregar celular dá certo. A paleta. A saia da Gucci. E agora eu vou mostrar as outras coisas, olha. Os bonsai, né? Que eu vou tirar essa parte aqui pra achar um outro vaso pra ele. Foram quatro bonsais. E olha que bonitinho que eles são. São três iguais. E esse daqui diferente, ó. Outro modelo. E aí esse vaso, eu peguei ele porque eu acho que quando eu for plantar minhas coisas lá no jardim, eu vou colocar ele deitado assim. Eu quebro mais um pedaço. E planto alguma flor nele assim como se ele estivesse deitado. Porque ele é muito bonito, né? Olha que lindo que ele é. Eu gostei muito. Então, eu vou fazer isso. Aguardo. Que eu vou fazer, tá? E olha só. Encontrei uma caixa com bandeja. Eu nem olhei lá na hora se as bandejas estão boas ou não. Ah, essa aqui tá quebrada, ó. Ela tá quebrada, mas ela é linda. Olha os detalhes dessa daqui. Olha, dessa daqui eu não tinha achado ainda, ó. E é só tirar o fundo do vidro. Ai, tá bem fácil de tirar, ó. Ó. Tirou o vidro. Vou colocar pra cá. Ó. E aí é só tirar esse negócio aqui e a bandeja fica perfeita. A gente não precisa nem fazer nada nela. Ó. Tá vendo? Tirou esses adesivos do fundo. Ó. R$24,99 é o valor dessas bandejas, viu? Essa aqui tá bonita. Que modelo diferente. Aí essa aqui. A de cima tá quebrada. Ó. Mas eu tiro. E vamos ver a de baixo. Porque geralmente a de baixo, gente, não costuma tá quebrada. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, esses dias eu achei uma bem bonitona dessa. Vamos ver. Ah. Tá quebrada, mas eu vou refazer, né? Eu tiro o fundo dela. Não tem problema. Que pena. Achei que ela ia tá inteira. Esses dias eu achei uma dessas. Lembram? Inteira. Três bandejonas. Eu pensei que não ia ser muito muito bom o dumpster, mas até que foi. Foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas de grão em grão a gente vai enchendo o papo, né? E aí encontrei um macacho, gente. Nossa, deu um trabalhão pra catar todas as coisas. E ó. Isso aqui foi lá perto daquele dumpster. É... Onde eu achei uma vez um monte de chocolate. É perto do dumpster das velas. Olha isso daqui. Uma caixa cheia de... É... Óleo de extra virgem. Azeite de oliva, gente. Olha isso aqui. Azeite de oliva. Uma caixa cheia. E não tá vencido, viu? Vai vencer no final do ano só. Vai vencer só no final do ano. Tem vários aqui. Deixa eu contar quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vidros de azeite de oliva extra virgem, gente. Uau. Minha mão tá cheirando... Cheirando azeite agora. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês ver como que tem, ó. Tudo aqui dentro da caixa. Os azeite. Vou ter que dividir com a mulherada agora, hein? que eu não vou usar tanto... Eu uso azeite bastante na salada. É... Uso bastante, mas aí... Eu vou dividir, né? Porque eu não vou usar tudo isso aqui. E é lá daquele... Daquele... Daquela loja World Market que tem muita coisa lá importada. Então, saímos no lucro. Vocês viram quanta coisa? Em média, uns... É de dez a quinze dólares um vidro desse aqui de azeite. Então, olha quanto que a gente não achou aqui. Mais de... Mais de oitenta dólares só em azeite. E aí, por último, mas não menos importante... Olha isso daqui, gente. Essa cadeira... Ela tá nova. Nova, nova. Tem isso aqui que eu mostrei pra vocês, né? Que era a esteira em formato de... Essa esteira, olha... Pra praia em formato de melancia. E a colar em formato de banana. Não tem nada a ver, né? E aí, essa cadeira. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ela não... Eu não sei se ela é madeira ou o que que ela é. Mas aqui é elástico. É elástico. E ela só tá desfregada aqui, ó. Eu vou passar cola de madeira. E não tem nada de defeito. Nada, nada, nada. Só isso aqui. Que ela apenas tá desencaixada aqui. Eu vou mostrar melhor. Vou pegar a câmera pra mostrar pra vocês melhor. Antes de mostrar, olha... Vamos ver se o fone de ouvido tá aqui. Nossa, nem tava aqui o fone de ouvido que eu pensei que tava. Deixa eu ver esse aqui o que é. Ó, esse aqui é um negócio pra carregar celular, ó. Que você leva tipo pulseira. Você leva assim no braço. Aí você chega nos lugares e você tem o carregador. Um bichinho e um óculos. Deixa eu mostrar ali de pertinho pra vocês a cadeira. Olha, e ainda trouxe esses isopor aqui, ó. Que eles são bem firminhos que eu vou usar pra consertar aquelas orquídeas que eu encontrei da vez passada. Olha, a cadeira ela é de elástico. Ela tá nova, gente. Maravilhosa. Olha isso aqui. Não é elástico. É tipo barbante. Não sei. Mas ela é muito boa. E só aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um uma cola de madeira e bater com o martelo aqui, com uma coisinha. Martelinho de borracha pra não quebrar, né? E aí tá nova em folha. Eu mostro pra vocês nos próximos vídeos de consertando as coisas. Quando eu consertar as orquídeas eu mostro ela também. Ó, rendeu até. Eu pensei que não ia render. Olha quanta coisa. E olha que eu sou tão estabanada, gente, que eu achei que não não tinha vindo o foninho. Tava aqui, ó, na mesa, ó. Caiu, ó. Tá vendo, ó? Caiu da caixa que eu nem tinha percebido. Então tá aqui, ó. O foninho e o carregador dele. Tem uns quilos subindo na cerca ali. Que safadinho. Ai, ele tá querendo ir lá na minha horta. Não, senhor. Olha esse aqui. Que gracinha. Vou colocar dentro do saquinho. Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha com um amigo pro nosso canal crescer cada vez mais. e muito, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui até o finalzinho. Muito obrigado pela companhia de sempre. Que Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser. Tchau. Limpar bagunça agora, né? Vamos. Bora me ajudar. Não, eu vou limpar sozinha não. Pode vir. Não, eu vou limpar aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL